Olá amigo, olá amiga, seja bem-vindo ao programa Saúde Sobre a Mesa. Hoje quem está conosco é Clemência Karstens e ela veio nos ensinar a fazer um pão muito saboroso e nutritivo. Obrigada, Clemência, por estar conosco mais uma vez. Muito obrigada, Roseli. Ok, hoje a Clemência estará nos ensinando a fazer pão de kamut. Clemência, vamos começar aí por esse kamut. O que é o kamut? Kamut é um trigo, mas seu nome é kamut, pouco conhecido em nossos países da América do Sul, América Central. E o encontramos aqui nos Estados Unidos. É um dos grãos que é melhor nesses tempos. Tinha glúten, mas não está danado ou mudado como o trigo. Ok, então o kamut pode ser usado porque ele não foi mudado. Não é um grão transgênico, assim como o trigo. E ele contém o glúten. Então, para as pessoas que têm problema com glúten, eles devem tomar cuidado em usar essa farinha. Exatamente, sim. Ok. E para as pessoas que não têm acesso à farinha de kamut, qual outra farinha poderia estar usando nessa receita do pão? Temos espelho, temos arroz, farinha de arroz, temos farinha de trigo sarraceno, pode ser também de quinoa. Ok, farinha de quinoa. Mezclando com kamut ou amaranta. São os grãos que não têm glúten. Ok, muito bem. Então tá bom, vamos começar. Para esta receita, nós temos seis tazas de kamut. Seis copos de kamut. Ok, só para entender, quantos pães vão sair aí? Dois. Dois pães. Então, seis copos da farinha de kamut. Vamos a poner ele a giz. Esse é o fermento. A quantidade de fermento são duas colheres de sopa, do fermento biológico fresco. Correto. O açúcar mascavo. O açúcar mascavo, nós temos um terço de xícara, não é muito, né? Não. O sal. O sal também é uma colher de sopa. E vamos usar, em esta receta, o gergelim. Ok. O gergelim nos vai dar o aceite que precisamos para que o pão quede muito bem compacto. Ok. Como nós não vamos usar, então, o óleo, então a gente vai usar a semente de gergelim. Sim. Em esta ocasión vamos usar a semente de gergelim. Que bom, porque daí a gente vai poder obter também o cálcio aí, né? Sim. Exatamente. O que eu vou fazer é que eu vou fazer a farinha para misturar com a farinha do pão. Então, nós temos uma xícara de gergelim. Vai bater sem água mesmo? Exatamente. Sem água mesmo. Não precisamos quebrá-los todos. Mas a gente já percebe que ele fica um pouco úmido, né? Exatamente. E o vamos a poner a nossa mezcla para fazer o pão. Ok. Todos os ingredientes, Benzei, estão aí, então. Exato. Bem, depois disso vamos misturá-los. Esta vez eu vou colocar minhas mãos aqui para misturá-los. Misturá-los. Misturá-los bem tudo. Exatamente. E isso ainda está tudo seco. Tudo seco. Eu estou dando aqui uma amostra, mas você pode variar os ingredientes. Como, por exemplo, a semente. A semente você pode pôr a semente de girassol, a semente de calabaça, a semente de chia, a semente de flaxseed. Flaxseed é de linhaça, né? De linhaça. E todas tem que bater igual. Sim. Todas elas sirvem para dar-te uma boa mezcla ao pão. E ajuda a deixar mais nutritivo também. Exatamente. Ok. Com a água. A água sempre vai depender da farinha que você use. O pão, para que fique bom, deve ter que as mãos saírem limpas da massa. Ok. Então o ponto da massa é quando não está mais grudando. Exato. Quando as mãos estão limpas. Você está usando aí a água morna. Esta é uma água morna. Devido ao fermento, né? Ao fermento, para que? Para ajudar a crescer. Exatamente. Pode fazer misturas de farinhas também? Tipo, se usar uma farinha sem glúten, por exemplo. Pode misturar com alguma outra? Pode misturar uma ou duas. E fica muito bom. Porque realmente a farinha que não tem glúten, elas são, ou seja, não dão volume. Não crescem. Não crescem. E os sabores são diferentes. É bom sempre mudar mesmo, para a família também comer sempre a mesma coisa. Esse, então, não vai ser um pão muito fofo. Não costuma ser um pão muito fofo, que nem esses que a gente compra aí nas padarias, supermercados. Mas, Roseli, em estes atuais momentos, a maioria das pessoas, como tem problemas com seu aparato digestivo, estão usando já as farinhas que não têm glúten. É verdade, a procura aumentou muito. Porque o glúten, ele tem sido a causa de muitas doenças, né? Aliás, se você quiser aprender um pouco mais sobre o glúten, eu convido você a acessar o site da TV Terceiro Anjo. E lá na categoria, você vai no palestrante e coloca Peter Karsten, que você vai encontrar a palestra sobre o glúten com Peter Karsten na TV Terceiro Anjo. Muito interessante. A importância do pão é como qualquer outro, tem que amassar bem, né? Assim, essa é, Roseli. E observaram que não puse toda a água de uma vez. A água foi pouco a pouco. Já se uniu todos os ingredientes. E agora vamos ter que deixar ele crescer por uma hora. Ok. Para devolver novamente, amassar. Vocês podem perceber que a mão dela está saindo limpinha. Não tem nada grudando. Até está bem úmido, sim. Mas como a farinha, ela puxa um pouquinho o líquido também. Então pode deixar aí descansando. Está listo para crescer. Então a gente tem que deixar uma hora descansando. Descansando. Ok. É suposto que ele dobrar de tamanho? Sim, dobra de tamanho. Muito bem. Aí cobra com pano, cobra com pano. E está pronto. E aguarda uma hora. Tá bom. Então vamos aguardar nós também uma hora para depois continuarmos a receita do pão. Ok. A Clemência já passou aqui os seus 20 minutos exercitando-se. E agora, Clemência, o que a gente tem que fazer? Olha como a massa está bonita. Está bem sequinha, fácil de moldar. Minhas mãos limpam. E está suave. Está dura, pesada, né? E aqui você usa de novo o papel manteiga para facilitar depois para sair, né? Sim, para não usar o azeite. E com essa mesma receita, a pessoa, ela pode, se ela tiver uma máquina de fazer pão, ela pode fazer na máquina? Pode. Com a mesma receita? Pode fazer. E sempre quando usa a farinha, usa os ingredientes, especialmente a água. E aí, quanto tempo tem que ficar aqui para crescer? Uma hora mais, deixamos que cresca e la metemos ao horno. Allí vai estar a 250, perdão, 350. Forno médio, então? Por 35 minutos. Ok. Quando tenga 20 minutos, eles já estão, como dizer, assados? Sim, o color cambia. A cor já muda, né? Sim, já muda. Então, eu vou ter um pouquinho de água com açúcar moscado e com uma brecha vou pintar. Com um pincel? Com um pincel. Ok, para ficar uma aparência mais bonita. Exatamente. Isso depois dos 20 minutos que já está a casquinha, já? Eu meto outra vez ao forno e já deixa os 15 minutos terminar para depois sacá-lo da forma e que eles se enfriem. Aí tem que esfriar. Tem que esfriar. Ok. E como o pão levou fermento, o ideal seria? Dejá-lo reposar por 48 horas. Ok. Pode ser fora da geladeira mesmo? Sim, pode ser. Se está em um ambiente muito caliente, se recomenda que se metam na rede. Ok. Vamos deixar então esses pães aqui de lado, porque eles precisam crescer ainda. E vamos mostrar já um pão. A Clemência já fez conta, excedência. E vocês podem perceber a cor moreninha que fica devido ao que ela falou, que ela mistura açúcar mascavo com água e com um pincel passa por cima. Então olha como fica uma aparência super bonita. E olha como o pão fica por dentro, muito bonito. Como eu disse, esse pão não é um pão tão macio, né? Mas é aquele pão que você com uma, duas fatias já está mais que satisfeito. Assim é. Porque ele alimenta, não é? Esses pães que a gente compra aí na padaria e que tem que comer três, quatro, cinco fatias e parece que não sustenta. É assim é. Muito bem. Muito obrigada, Clemência, por mais uma receita. De nada. Espero que vocês realmente possam usufruir, possam fazer em casa. E não percam as próximas receitas, porque a Clemência vai nos ensinar a fazer patês para usar nesse pão delicioso aí. Tá bom? Nós nos vemos numa próxima e que Deus te abençoe.